Para encaminhar a favor da inversão, o deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar a favor da inversão, porque o primeiro item da inversão é justamente uma PEC de autoria do deputado Rubens Bueno e de minha relatoria, que proíbe que juízes sejam punidos, magistrados sejam punidos com pena de aposentadoria compulsória. É um verdadeiro escárnio, tapa na cara da população, que depois que nós aprovamos na reforma da Previdência, a gente tirou da Constituição a possibilidade de se punir juízes por essa modalidade. E aí o que a magistratura diz? Não, peraí, o que vocês fizeram foi tirar da Constituição a possibilidade de se punir juízes dessa maneira, mas vocês não proibiram. Isso é uma aberração, isso é uma interpretação jurídica esdrúxula. Então quer dizer que agora o parlamento tem que dizer, artigo 1º, tal coisa deve ser verde, parágrafo 1º, tal coisa como observa o caput deve ser verde, inciso 1º, tal coisa como prevê o artigo 1º e prevê o caput do artigo deve ser verde. Ou seja, nós devemos ser tão específicos ao ponto de, no direito público, onde aquilo que não é permitido é proibido, estabelecer as normas para que o judiciário siga o que esse parlamento aprova. Então, o que nós buscamos com essa PEC é justamente escrever expressamente, não dar margem para nenhuma interpretação, porque infelizmente hoje a lei é como se fosse um quadro, senhor presidente. A lei é o lugar onde o parlamento estabelece onde o juiz pode, no caso concreto, atuar, onde o juiz pode, no caso concreto, analisar caso a caso para aplicar a legislação. O problema é que, ultimamente, o parlamento tem estabelecido o quadro e o judiciário pinta o teto da capela assistindo inteira e não tem limite nenhum. E a ideia é justamente deixar expresso na nossa Constituição que esse tipo de punição é proibido, porque não é punição. Espera aí, um magistrado vem de sentença, se corrompe e a punição dele é receber 40 mil reais por mês, por resto da vida e ficar de férias? Isso é absolutamente inaceitável e, justamente por isso, nós defendemos a inversão de pauta proposta por mim e pelo deputado Rubens Bueno. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.